Namastê, meu nome é Sibeli, eu terminei agora a prática do ritual do útero com a Diana e o que eu tenho a dizer, o que fica é o preenchimento, o preenchimento do sagrado feminino, o empoderamento a questão de você assumir a automestria, essa conexão com o divino e eu acho que todas as pessoas, todas as mulheres que tiverem a oportunidade de passar por um ritual conduzido pela Diana, só vão ter o que expandir em termos de energia e de doação para toda a humanidade, especialmente todas as mulheres do feminino.